Oi, meu nome é Leila, sou Leila Diniz, advogada em todas as redes sociais no look de hoje, sugestão para que vocês garimpem espaços nas lojas. Na Pernambucanas existe um espaço destinado a plus size. Eu comprei essa blusa listrada navy lá, porque eu queria uma blusa mais larguinha, mais soltinha para usar com essa saia, que é um pouco mais curta, e com meia calça. Ficou um show, eu amei, me senti super confortável. Então, garimpe as lojas, não vá destinado a buscar só aquilo que você teve em mente. Vá em outros lugares, na área infantil a gente consegue encontrar várias coisas também. Fica a dica de hoje. Se gostou desse vídeo, dê o seu joinha, positividade sempre, negatividade não, porque ninguém precisa de negatividade nessa vida, nem para mim, nem para vocês. Beijinhos mil, fiquem com Deus e tchau! Ah, não esqueça de clicar em inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações clicando no sininho.